Na última segunda-feira, dia 19 de abril, foi o Dia do Índio, mas este ano a data foi comemorada de forma diferente na terra indígena Laclanó, localizada entre os municípios de José Boatê, Vitor Meireles, Doutor Pedrinho e Itaiópolis. A escola Vanhekupaté, localizada na aldeia Bugil, realizou uma mostra de trabalhos e uma roda de conversa entre os professores indígenas e a principal pergunta foi, o que significa o Dia do Índio para você? O dia 19 de abril é muito significativo, na verdade ele é bem amplo, porque nessa data a gente senta, conversa com os anciões, nós relembramos nossas histórias, mas também a gente relembra os momentos de luta. E cada ano, cada 19 de abril, a gente pensa assim, poderia ser diferente, nós poderíamos ser mais respeitados, nós poderíamos ser mais ouvidos e se torna um pouco cansativo. Todo 19 de abril, a gente pedir respeito por uma coisa que já poderia existir, mas o 19 de abril, ele nos une, ele nos deixa íntimos um do outro, a gente ouve história, a gente conta nossa história também, a gente conta coisas do dia a dia, coisas do passado. Então o que eu tenho para dizer referente ao 19 de abril, que assim como é o tema todo ano da nossa escola, abril de reflexão, é isso, abril é isso para nós, o 19 de abril. A gente tem muito ainda pela frente, muita luta também, quanto a questão da saúde, educação, a gente vem no campo desde sempre. Então hoje a gente tem que buscar, saber e estar passando para nossos filhos, netos, bisnetos, que nossos anciãos estão indo, então a gente tem que procurar saber. Então o 19 de abril significa muito para mim, assim, tem parte de, para a gente refletir, que a gente vem sofrendo muito. Um dia bem específico, assim, para a gente refletir, conversar com o nosso povo, sabe? Não precisa ser eu e tu, mas uma conversa, digamos assim, de memórias, ficar relembrando o que já me contaram, o que a gente já sabe. Por isso um dia de reflexão para mim. A saúde dessa doença que está acontecendo, né, nós vamos ficar assim agora, sem comemorar o nosso Dia Internacional do Índio, né, que é o dia 19 de abril. Agora nós vamos ficar sem, sem apresentação, sem nada assim, na verdade. Isso é uma, para nós, é uma grande tristeza, para nós, né, que nós sempre comemorávamos.